Mais de 6 mil casos de gatos de energia são descobertos em um período de dois anos na região. As cidades que lideram esse ranking são Canoa, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Em 2022, foram 3.200 irregularidades descobertas. Em 2023, o número caiu para 2.800. Mesmo que a RGE ainda não tenha divulgado os dados de 2024, casos de furto de energia já foram registrados. Na semana passada, o dono de uma empresa chegou a ser preso por usar cerca de R$ 20 mil por mês sem pagar a conta de luz. Para identificar esses casos como de três coroas, a concessionária tem usado até inteligência artificial. Agora o assunto é trânsito. Depois de ser adiada devido ao mau tempo na semana passada, a obra do trecho de Canoas da BR-116 começou nesta segunda e seguirá por 30 dias. A previsão é que as obras causem restrição no tráfego. Entre a estação São Luís e o viaduto da Metrovel. E para terminar, avançou a investigação sobre a ossada encontrada no início de março no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. A perícia conseguiu descobrir que trata-se de um homem. Porém, ainda não foi identificada quem era essa pessoa. Laudos são aguardados também pela Polícia Civil para esclarecer a causa da morte. Os detalhes desta e de outras notícias estão na abcmais.com. Tchau, tchau!